O silêncio é a grande arte de uma boa conversa. Ah, que frase linda! Para começar nosso Cafézinho com o Ricardo hoje, gente, essa foi uma frase dita pelo filósofo, escritor, poeta, advogado romano que tanto influenciou na Grécia Antiga, em boa parte do Renascimento, chamado Cícero. Cícero sabia bem a importância do silêncio. A pergunta é, você sabe? Pois é, será que eu sei? Gente, fazer silêncio é uma arte mesmo, né? Porque a gente é muito barulhento. Eu não me refiro só ao barulho externo. É o barulho interno. É mente agitada. Você já sabe essa história, né? É uma ansiedade danada. Às vezes a gente conversa com alguém com a cabeça cheia, não é? Imagina só que chato. A pessoa está conversando com você e você está desabafando. Aí a pessoa está lá. Então, assim, parece que ela está calada, mas a cabeça dela está lá. Que droga, tomara que essa conversa acabe logo. Nossa, eu tenho tantas coisas para poder fazer. Ela não está te escutando. Então, assim, não faz sentido, né? Se a gente não quer que ninguém converse conosco assim, por que faria sentido nós conversarmos com as pessoas assim? Então, o instanteiro para quem te rodeia significa que você vai estar com a mente silenciosa para que você possa se conectar com quem te rodeia. Percebe a importância disso? Além, lógico, das questões de conversa, para a vida isso é fundamental. Quando a gente vive num barulho tremendo, é muito difícil de viver, gente. A gente não desfruta a vida. Vocês estão escutando o passarinho cantando? Só se você estiver fazendo silêncio, né? Imagina, você está respirando agora o som da tua respiração. Já prestou atenção nela? Provavelmente não. Então, assim, fazer silêncio torna a gente mais consciente da vida abundante que está ao nosso redor. Então, sugestão do cafezinho de hoje, bem gostoso para você? Faça silêncio. Ricardo, eu não sei. Comece meditando. Presta atenção na respiração. Você vai ver que o pensamento vai para o futuro, vai passar a traga para a respiração. Por isso que nesse final de semana eu vou trabalhar meditação com vocês de novo, no nosso encontro com quem é aluno. É muito importante aprender a fazer silêncio. Comece a fazer as caminhadas conscientes em silêncio. Fique em silêncio uns 10 minutinhos agora na tua casa, andando mesmo, fazendo as coisas e prestando atenção no que está ao teu redor. Gente, impressionante. Primeiro, como a gente descobre que a gente é barulhento mesmo sem falar nada e como nós descobrimos a alegria e a leveza de fazer silêncio, nos ajudando a falar tudo sem dizer uma só palavra. É incrível, né? Então, Cícero, você foi nosso convidado para esse cafezinho maravilhoso de hoje. Me fala o que você achou dessa fala de Cícero. Eu estou aguardando aqui o seu feedback. Você sabe que eu amo ler. É importante para mim. E compartilha, curte o canal, segue a gente, compartilha com quem você ama para a gente ajudar a semear, né, meus amigos, essa mensagem do bem. Um beijo enorme no teu coração, hoje e sempre. Tchau!